Quem vai conversar com você agora, dentro desta edição do OAB Noir, é o Bruno Bueno, que é o advogado que preside a Comissão de Defesa do Consumidor. Fala, Bruno. Queria cumprimentar a todos que nos assistem, agradecer a oportunidade, quero também agradecer todo o empenho e dedicação do vice-presidente Marcelo Marçaioli, da nossa secretária Viviane e demais membros que vêm conosco durante este ano realizando alguns projetos, uns que já estão em andamento e outros que estão ainda no início. Temos a Comissão Vá Escola, constitui um vínculo junto às escolas da cidade de Santos, que é levar conhecimento jurídico, um pouco de conhecimento jurídico da carreira do advogado para alunos do ensino médio, levar também um pouco de conhecimento e saber que existe uma lei que protege o consumidor, desde o início, porque são jovens, adolescentes, mas também são consumidores. Temos o projeto da Comissão Vá Faculdade, que é também tirar um pouco a OAB do campo jurídico e levar para o meio acadêmico, trazendo um pouco dos alunos para cá e também indo levar eventos à universidade, junto às universidades. Temos um projeto também que é novo, recentemente teve a promulgação de uma lei que deixou, está em vigor, Prontuário Médico Eletrônico e a gente vai fazer um projeto-lei nesse sentido. E também quero agradecer também a todos que participam da Comissão Direta e Indiretamente e convidar vocês a participar mais da Comissão. Tem novidade aí na lei de proteção de dados e o teu vice é um dos maiores advogados de Santos, né, o Marcelo? Tem um metro e noventa e um, né, o Marcelo? Com certeza, não só pela altura, mas também é um excelente profissional, excelente pessoa. Tenho aqui muito a agradecê-lo. E essa lei de proteção de dados realmente, fizemos um evento, trouxemos um advogado que é ícone na área, que é o Renato Alpsi Blum, ele explanou um pouco sobre essa lei que vai entrar em vigor em agosto de 2020, que consiste no amparo, né, da proteção de dados do consumidor. A lei, ela é clara e as empresas vão ter que seguir passo a passo o que a lei determina, sob pena de multa, sob pena de sofrer algumas sanções. Esses dados que são amparados pela lei e que a empresa possui, tem que ter autorização do consumidor, do usuário e devidamente não só com aquelas letrinhas minúsculas, e sim clara, precisa e ostensiva para o consumidor. É, no Brasil, onde tudo vaza, né, muita gente aguarda com muita ansiedade essa nova lei. E tem também a questão, em defesa do consumidor, que exige quase que uma educação continuada, né, porque a tecnologia muda o mercado e a mudança do mercado significa, implica uma mudança na legislação também, não é? Com certeza, apesar de ser promulgada em 1990, com essa modificação que vem constante, o Código de Defesa do Consumidor, ele também vem seguindo e também outras legislações esparsas a fim de preservar o direito do consumidor. Bom, Bruno, obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações, boa sorte aí na continuidade do trabalho da comissão. Muito obrigado, eu que agradeço, queria convidar aos advogados, à sociedade de Santos a participar da Comissão de Defesa do Consumidor, entre em contato aqui com a OAB Santos, participe.